Ouro no pulso, carro rebaixado, tamo junto no luxo Mulheres, minas, pistolas brilhando No camarote, champanhe estourando Mano dependido, firmeza voando Tropa reunida, ninguém passa batido Tropa da Likavit 3, entrou na mente de vocês Tropa da Likavit 3, entrou na mente de vocês Tropa da Likavit 3, entrou na mente de vocês Magia 29, vou tá trazendo pra vocês aqui pro canal Quem é da tropa do 244, gosta de bike, projeto Já se inscreva aí no canal, tá ligado? Já segue os caras no Instagram, tá ligado? É probike.com, fechou? Mano, pra quem não sabe eu montei aquela de usar dedo, entendeu? Escolhi peça por peça Mano, se eu fechar uma parceria vai ser top demais Vou gravar a bicicletaria lá pra vocês Mano, tem umas 4 rupi na aja lá, entendeu? Vou gravar tudo pra vocês Bora pro vídeo, chega de enrolação Rapaziada, é o seguinte, estamos na prova aqui aqui Fechou? Já cheguei de rupisona, entendeu? Vai ter que fazer tudo Estacionar a viada aqui Rapaziada, é o seguinte, estamos na prova aqui aqui Mostra lá Rapaziada, tem esse modelo novo aqui Rupi na aja, azul, entendeu? Pneu branco, pedal azul Freio hidráulico, GTS, VMAX, tá ligado? Para o VMAX Cubo barulhento, tá ligado? Aqui, levinha azul Que dá um rupi Mesinha rupi também Como que é o nome dessa suspensão? Que eu esqueci Proxist Proxist Tá ligado? Olha o preço dela aqui, rapaziada Entendeu? Tá no precinho, rapaziada Tem esse modelo verde também, tá ligado? Pedal verde Banco DDK Freio hidráulico, GTS Cubo barulhento também Não pode, rapaziada Que dá um rupi Mesinha rupi Freio GTS hidráulico, fechou? Bora entrar na loja Acompanhar as novidades Tem aro 24 Tem esses modelos aqui Tem o DDK, rapaziada O DDK, tá quantos? 170 170 170 No precinho pra vocês, fechou? Tem esse daqui, então Que que é isso? Tem esse daqui também, rapaz Tem a lovinha Gils Que chegou recentemente pra nós Tá 40 reais, entendeu? Tem de várias cores Tem o pneu Max Aro 29 e Aro 26 Entendeu, rapaziada? Tem Aro 29 e 26 Tem aquele modelo Gils De banco também, rapaziada Tem uns óculos top aqui também, ó O povo tá usando bastante, né, pai? Aham, esses deitam na moda Rapaziada, tem pedal Tem pedal diferenciado Olha os modelos aqui Da lovinha Gils E da top, né? Tem aro V-Max Com cubo vermelho Cubo preto Tem um segidão diferenciado aqui, ó Que é um segidão diferenciado Tem esse modelo rosa Tem um modelo verde Verde e neon, né, que fala? Tem essa cor aqui E tem as Vezinha também Camaleão, tá ligado? 200 conto, rapaziada E tem esse modelo roxo É um modelo amarelo também Tem um modelo verde Tem esse modelo que é Zica também, rapaziada 35 conto No precinho No precinho Entendeu? Tem mais Olha esse daqui É diferenciado, hein? Esse é diferente, né, pai? Diferentizão, hein? Daí tem um segidão diferenciado ali também Ô, guidão da Gils Nossa! Daí tem suspensão absolute Naquele Olha os quatro roupinagem lá, rapaziada Aquele roxo é muito lindo, mano Vamos conversar aqui Vamos conversar aqui com O homem, o prato Fala, meu patrão Ei, tá bom, não Fala um tempo em barra, rapaziada É pra loja Então, aqui é uma loja diferenciada com Dourados Só aqui na ProBike Não, rapaziada A gente tem altas bikes tópicas Tem essa daqui Tem camaleão, ó Bora aí, hein? Ó, tem a camaleão que tá azica Tem aquela ali camaleira também, rapaziada Tem capaço de pão de água Esses modelos de bikeão Tem pneu azul, ó Olha os pneus azuis Nossa, aquele azulzinho tá massa, hein? Tem um pneu laranja Tem um roxo ali também, ó Tá mostrando, roxo? Tá E tem um arco velado Tem bike de criança também, rapaziada E tem aquela ali que é diferenciada também Que eu achei linda, né? É aro 20, né? Aro 20 Nossa Então, rapaziada Mano Quem é de Dourados MS Vem pra ProBike Fala aqui, rapaziada Tem esse modelo Gils também, mano Que é mó diferenciada Gils DJ É DJ? Essa daqui A Gils DJ, entendeu, rapaziada? Aqui, ó Modelo Gils Entendeu? Suspensão de trava, rapaziada Entendeu? Tem esse modelo também de Rupi Mas não é a Naja Whistler Feita de Rupi Mas é uma Rupi É Entendeu? Tem esse modelo de Viking Tem essa VK Tem VK Mano Tem de todo jeito Que vocês querem Vem aqui na ProBike Quem é de Dourados MS Vem pra ProBike Deixe o like Se inscreva no canal Segue os parceiros da ProBike Vou deixar o Instagram aqui Pra vocês Tamo junto Segue meu irmão também Que tá gravando aí, rapaziada Segue o Instagram dele aí também Segue nós lá E é isso aí Pregada Bora pra cima O que você tá achando da Da loja? Mano 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 Muita bike ziga aqui Já vou sair com esse Aí Pega Nós fica louco É muita bike É muita bike Então é isso Troca Bora pra cima